E aí pessoal, eu sou Bárbara e eu sou Freitas E vocês? Seja bem-vindo ao meu canal É brincado Já iniciou o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrevam no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Então, mas o vídeo de hoje vai ser bem de dois, né, amores? Porque vamos ter um vídeozinho bem feito Que é um dos vídeos que vocês mais amam aqui no canal, né? Que é de fazer almocinho Gente, são simplesmente 5 horas da tarde, né? Além de hoje teve uma noite revigorante De sono Então acordou simplesmente de mais de 10 horas da manhã Fui pra academia e fui resolver as coisas, né, gente? Então pronto, né? Hoje tá aqui eu Mais de 5 horas da tarde Ainda fazendo um bom moço Ainda começa a levantar feijão no fogo Rosaneiro do Cimorre, amém? Hoje eu vou fazer um arrozinho branco, tá? Sem ser refogado Vou fazer um feijãozinho preto E umas coxinhas, gente Bem prendida, cozida Vai ser um arrozinho bem que dores, bem simplesinho, né? Mas que vai ser uma delícia Então hoje eu coloquei bastante água, né? Porque eu vou fazer só o arroz branco, entendeu? Aí vai dar bem tempo Ele ficar bem cozidinho, né, gente? Porque se calcar, tipo, pouca água Ele não vai ficar aquela coisinha assim Bem cozidinha, parecido com o arroz branco Porque esse aqui é o arroz valorizado, né? Vamos botar aqui a lenda Só tem bastante, entendeu, gente? Porque aí eu faço uma lenda mais curtinha E aí, depois da semana Eu amo Colocar já o salzinho A quantidade de sal aqui eu acho que já está subindo E é só Só aguardar Sim, gente, agora eu vou começar a preparar As coxinhas de frango, tá, gente? Tipo, eu tenho aqui vários Vários ingredientezinhos Que no caso Verduras e legumes Já é pra colocar E aí, tipo, quando eu colocar as coxas E botar na pressão Que ele colorou Aí é que eu vou colocar o feijão, entendeu? Porque vai ficar aquela barulheira Dá uma panela de pressão E ainda dá na coxa de frango Aí pronto, aí não dá pra eu falar nada com vocês, né? Então, vamos primeiro Cortar essas coisinhas e tal Botar a coxa A gente não tem que ficar ouvindo Essa barulheira toda, né, gente? Sim, moro Estude de óculos de novo, né? Como vocês já perceberam Finalmente Glória a Deus Gente, eu já estava com aquela minha Armação Tipo, aqui no meu óculos Já há mais de um ano Então, tipo, ele já estava todo manchado Como vocês viviam perceberam, né? Estava torto As borrachinhas daqui Já tinham caído Estava me furando aqui o meu nariz Então, eu peguei e fui encomendar esse daqui Meu grau aumentou muito Tipo, eu tinha três e pouco nesse lado Três e pouco nesse Aí pronto, agora então Três e pouco nesse Quatro e pouco nesse Aí, gente A médica indicou Sabe o quê? Eu simplesmente fui praticar esportes Fazer caminhadas Sem usar óculos Diga aí Pra ver se baixava meu grau Ela falou que eu Tipo, fazendo essas coisas Deixando um pouco mais de lado O celular, né E tal Para não forçar muita visão Ela falou que meu grau Iria diminuir Aí, tipo, moro E o esporte que eu gosto É o handebol Sabe? Nossa, é terrível, gente Jogar handebol Sem óculos Tipo, qualquer jogo, né? Só que, tipo, moro Lá tem menino Que parece que ele é mais cego Que eu Ele disse que só vê O vulto da bola Passando pra ele Tipo, ele é o melhor do time Então, aí ela falou, né? Que é porque Ele é acostumado e tal Ele já é acostumado A forçar a visão, né? Pra jogar E ela falou que, tipo Se eu ficar forçando a visão E treinando Tipo, sem óculos Minha visão vai melhorar muito E aqui, tipo, eu moro Simplesmente a 35 minutos De onde acontecem os treinos, né, gente? Aí é sobre Fica complicado um pouquinho Mas eu vou ver se sábado, né? Eu vou Porque aí eu treinei de manhã Eu já fico lá pela minha príncia Entendeu? Aí, da minha príncia Eu vou pro terreiro, sabe? Aí pronto Eu vou fazer isso Até pra poder socializar com mais pessoas, né? A gente não pegar Presa nessa casa Igual a Rapunzel Não dá certo Aí, gente, o meu antigo óculos Ele tem Eu tenho umas lentes dele Sabe que ele é original Ele é um Ray-Ban Eu tenho umas lentes dele de sol Ah, e, Mores? Onde eu fiz essa auto? É, a hora que eu fiz esse óculos aqui Elas falaram que dava, entendeu? Pra elas fazerem Por R$190,00 Outras lentes com grau, entendeu? Mas, tipo, com a coloraçãozinha escura Pra o meu óculos Só que, tipo Com certeza por R$190,00 As lentes que ela vai utilizar Não é de boa qualidade, né, Mores? Então, tipo, acho que vai prejudicar Mais a visão do que, tipo, ajudar Então, acho muito melhor Eu colocar as minhas lentes, entendeu? Sem dar o mesmo Pelo menos é uma lente do original, né? Eu perguntei a elas Se elas conseguiam Colocar a borrachinha Desempernar ele E colocar essas lentes assim Ela simplesmente Já foi um montão de assunto E querendo ganhar em cima de mim Colocando em grau novos, entendeu? E aí eu peguei e falei pra ela Que, tipo, eu não queria Eu só queria A lente mesmo normal Ela já peguei e falou Não, mas é bom Com grau pericolor Vamos, né, gente? Eu posso oferecer te uma vida muito interessante Mas depende para ti Que é interessante Se está pesando em discoteca Caros e diamantes Então pode que parte Se é insignificante Me ajuda de rico Mas se passa bem rico E se na rua Não alcança para o aire Te pongo abanico Eu não tenho para Tenho um peso Pero se Pelo darte Mis besos Com essa carta Eu tenho um pouquinho Pero é gratis Bailar pegadito Eu não tenho Padrita e champanha Pero se Cervecita Na praia Aunque É pouco O que Eu te ofereço Com orgulho Tudo O que Tenho É Tujo Sim, gente Dia 8 Do próximo mês De outubro No caso Ele ainda vai Completar um Aninho, gente Aí O que Eu faço Por ela Eu estou pensando Em Dar um Dia de princesa Sabe Para a lenda Tipo Manda ela ir no pet shop Para tosar Tosar Não sei, gente Eu gosto tanto Dos espelhinhos dela Só que Tem uma parte Que tem uns bolãozinhos Entendeu Como se tivesse Entronçado Tem que tomar um banho Cortar as unhas Porque eu tenho medo De cortar as unhas dela E Está grande Aí Vai ser isso Meu presente de aniversário Para ela Vai ser É esse diazinho O moro de novo pet shop E ela vai arrumar Ou não, né E é isso aí, né Mas vamos aí Isso aí É o processo Das coxinhas, né Vamos botar aqui O olhinho Ligando o fuego Para a gente poder Refogar o alho Ará Ará Aralho Vamos botar O alhinho Aqui Para refogar E é isso aí, né Gente Alho, obviamente Pregou Mas dourou, né Mas pronto A gente coloca A cebola E simplesmente Então automaticamente Depois que coloca a cebola A cebola desgruda O alho Do fundo da panela Eu acho isso muito interessante É uma mágica E o cheiro Esplendo E não Que no alho E gente Não aprendendo E você sabe Que para eu acertar uma vez Eu tenho que errar várias Sim Como já está bem Cangado As coxinhas Eu já vou colocar Aqui a água Para poder cozinhar O feijão Porque aí não vai dar tempo Sabe o feijão Ficar com aquela barulheira Toda Porque é basicamente O tempo Que a gente termina E conclui aqui O refogamento Hoje das coxas Prontinho A gente refogou aqui O alho e a cebola Agora vamos colocar Aqui as coxinhas De canto Já vou jogar Aqui o sal E já vou jogar Também aqui As verdurinhas Que no caso É a batatinha A cenoura O pimentão Mas também Já vamos jogar Junto A tomate Tomate ajuda A ficar Um caldinho Um grossinho Entorfado Sabe Uma delicinha E aí nós vamos colocar Lémo um pepper Porque não tem um limão E limão no frango Fica bem tudo doido E o Lémo e o pepper Traz para a gente Essa energia do limão Vamos botar A páprica doce Cominho Coloral Para ficar vermelhinho E uma pimentinha De vermelhinho Para deixar um pouquinho Mais apimentado Você sabe que eu Estou apaixonado E é basicamente Isso aí Mouros Eita Como vai ficar tudo E prontinho Né Mouros Agora vamos colocar O feijão aqui Tampar A panelinha Ai E outra folhinha De louro Eu vou colocar Super importante Né Mouros Que é o feijão preto Folhinhas de louro Né Mouros Tá ótimo E ai Mouros Vamos só colocar Aqui a água No frango Para poder Cozinhar elas Hum Eu acho que tá bom Digamos que Meio litro de água Acho que tá ótimo Né Porque as folhas Vão soltar a água O As verdurinhas também Né gente Legumes Então não precisa encher Não Já vamos ficar um caldo Bem gostosinho Bem compadinho Né Mouros E é isso aí Vou fechar aqui A panela E vamos já aguardar Toda a moção Ficar pronta Então Mouros Já cozinhou Tá As coxinhas O feijão também Já tirei A pressão Né E agora A gente Vamos fazer O refogadinho Isso tudo aqui Pra a gente poder concluir O feijão E a gente poder comer Porque já vai dar Oito horas da noite O meu almoço Oito horas da noite Almoço e janta Né A gente tá ao meio tempo Mas agora O babado vai ser ligeiro Né Mouros Vamos colocar aqui Um pouquinho de óleo Viu já Vamos pegar aqui O alhinho Vamos botar aqui E prontinho né Mouros Já adorou aí o alho Agora vamos pegar Esse boquinho aqui E já folgaram as panzeiras Vamos botar A gente Uma colher de sopa De sal Vamos botar também Pimenta do reino A gente super combina aí O feijão preto E vamos botar A gente Esse temperinho Que é próprio Pra feijão Tempero pra feijão E esse aí Já tá ótimo Vamos botar aqui O alho E a cebola E é basicamente Isso Mouros Agora é só Deixazinho Bem pequenininho Né gente O feijão É Dar uma feijinha Pra poder pegar Aqui O sabor Do sal E dois temperinhos Que eu acabei de colocar E pra concluir Aqui Mouros As coxinhas Eu vou colocar Cheiro verde Entendeu Já dá um golo E a gente tem que Ter a cor da mata Amazonas Que é o meu filho Aqui na comida Pra poder ficar Bem lindo E esplêndido E agora vamos botar O comezinho Vamos botar aqui O arroz O arroz branco Ficou bem tudinho Viu gente Ficou do jeito Que eu queria Bem cozidinho Tá parecendo Arroz branco De verdade Só que não É arroz Parboilizado Né gente Prontinho Vamos botar aqui O feijãozinho Pra gente poder provar Também Eu vou botar Só uma coxinha Tá Mouros Porque Não Porque tá de noite Eu não quero comer Muito feijão E aí Vamos botar aqui A coxinha Não ficou muito bonita não Não ficou nada Bonita Eu vi essas coxas Mas a gente Vai ter que fingir Gente Eu acho que Cozinhou demais Ele ficou Se despedaçando A pódia Mas tem nadinha Com certeza Tá Uma delicinha E do jeito Que eu vou meter Caldo aqui dentro Meu Deus Eu amo E aí Mouros Pra concluir Vai botar só Uma farocinha aqui Que eu fiz De cebola Olha E alho Né Ai Mãe Por favorzinho Eu vou mostrar agora Meu prato E faça-me o favor De mostrar Rosemildo Olha gente Olha Rosemildo Que comida deliciosa Meu Deus Aqui é o caldinho Que é misturado Com a farofa Hum Que delícia Ah gente É porque eu gosto De comida assim Entendeu Tudo misturado Assim com o caldo Farinho A Rosemildo Fica com ódio Mas ó Uma delicinha Hum Amores Uma delicinha Meu filho Do jeito que eu Simplesmente amo Gente Tudo muito bom O arroz O frango O feijão Que delicinha Meus amores Então é isso aí né amor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Clique aqui em gostei Deixe nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever No canal Ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo No meu canal